Joga, venida Joga, venida É só água ardente, eu quero ferver Sai da minha frente, tô falando sério Eu não tô brincando, jogue logo essa água Que o asfalto tá queimando Joga pra mim, que eu tô incendiando Joga pra mim, que eu tô pegando fogo Joga pra mim, que eu tô incendiando Vou te até três pra jogar mais uma vez Joga pra mim, que eu tô incendiando É triadrizante, é sassuinguina Um rig com papó, é palma morrida Eu tô à vontade, eu tô brasileira Você tá bem de água, mas que a lenha na fogueira Joga pra mim, que eu tô incendiando Joga pra mim, que eu tô pegando fogo Joga pra mim, que eu tô incendiando Vou te até três pra jogar mais uma Um, dois, três e vai Joga pra mim, que eu tô incendiando Joga pra mim, que eu tô pegando fogo Joga pra mim, que eu tô incendiando Vou te até três pra jogar mais uma Um, dois, três e vai Água pra mim, que é só água trite Eu quero beber, sai da minha fringe Tô falando sério, eu não tô brincando Jogue logo essa água Que o asfalto tá queimando Joga pra mim, que eu tô incendiando Joga pra mim, que eu tô pegando fogo Joga pra mim, que eu tô incendiando Vou te até três pra jogar mais uma Um, dois, três e vai Joga pra mim, que eu tô incendiando Vai Joga pra mim, que eu tô pegando fogo Joga pra mim, que eu tô incendiando Vou te até três pra jogar mais uma Um, dois, três e vai Que pânico fogo Água Joga pra mim, que eu tô incendiando